Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo no meu canal galera Seguinte, o pessoal estava perguntando qual PC que eu uso para estar editando os vídeos galera Vou mostrar para vocês galera, meu Dex top, muito top galera Então é esse aqui, Dell, está aqui o meu canal galera, então já se inscreve, beleza? Felipe R Games E eu vou estar mostrando para vocês galera, o Dell A Elione 24 galera, de 24 polegadas Olha que show, teclado E mouse sem fio, beleza? A tela dele galera, é única, 24 polegadas, tá? Ele é um iCore 5 Eu uso o programa chamado Filmora Pro Que é um Filmora profissional pago E eu vou mostrar para vocês como que é esse computador galera Olha que show de bola Vale lembrar que ele não tem CPU Só tem o cabo, né? Para ligar na tomada É aqueles computadores tops de linha Atrás tem as saídas HDMI RJ45 Que é a de internet Cabo HDMI Cabo USB Beleza? Aqui ó É o modelo da Dell, tá? Zero bala Olha que computador top galera Então eu uso ele para estar editando vídeo Para estar postando vídeo aqui no canal Para estar respondendo Para estar fazendo vídeo do Cartola FC Está aqui a liga galera Quem quiser participar Seja muito bem vindo, beleza? E também é uma oportunidade para quem não conhece o computador Tá? É um computador muito bonito Deixa eu apagar isso aqui para vocês verem Olha que bacana Tá aí todo sem fio, tá? Muito bonito mesmo Eu vou deixar na descrição também as configurações de vídeo As configurações do notebook Aliás Do Backstop, né? Que é o notebook que eu uso para estar jogando O notebook game Que é o ACV-X15 Uso também o PS4 E o Xbox O One X para estar fazendo os vídeos, beleza? Esse aqui eu estou achando que eu vou até tentar jogar CSGO nele, cara Que eu acho que vai rodar, beleza É uma tela muito grande, tá? Olha os detalhes Aqui é uma caixinha de som, tá? Processador iCore 5 Sétima geração E é isso aí galera E uma coisa bacana Ele tem um webcam aqui, ó Olha que legal Tá vendo? Para você estar fazendo aquela gameplay Para você estar jogando Free Fire E fazendo vídeo para o canal Uma transmissão É show de bola, beleza? Então é isso aí família Se inscreve no canal Tamo junto Só você apertar em se inscrever Galera, um abraço E aí E aí Obrigado.